A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João Neto Vaz Chegou à Guiné em 1966 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ficou prolicia, fiquei ali, assim, sossegado a proteger que eles vieram lá e depois voltaram para trás no mesmo sítio. Quando foi à noite, faltava o gajo da bazuca. Eu falei, Alfredo, está aqui a frente com este gajo? Já lá, este gajo não foi comigo, não o vi. Andámos no outro dia, à procura dele, apanhámos 100 gramas do gajo, ele ia escondido atrás da GMC, porque os mandirenses tinham sido atacados, ele queria lá protegê-lo. As lentilhamina abaixo dos pés, apanhámos aqui 200 gramas de carne daquele gajo, que antes de contada a carne era a formiga. Havia aqui 100 gramas, ali 20 gramas, a seguir 50 gramas. Aquilo que pôs-te fazer uma vez, a ti, duas, três, quatro, cinco, a cabeça falha. A cabeça falha. Foram dois anos de guerra até ser preso e enviado para Kindiá, onde já estava António Lubato. Passaram-me mais de 50 anos e ainda hoje, sentado, sozinho, na sala de casa na Serradeira, não há um dia em que não pense no que viu, no que fez e no que lhe aconteceu durante a guerra. falar é chato. Entra muito cá dentro. Mas quantas horas eu passo disso? Quantas horas, menina? Quero que queres, quer não, não haverá gajo nenhum, a não ser que nunca tivesse metido nisso, que venha, pelo menos da Guinéia, dos outros lá não pronunciam, porque, por exemplo, aqui vários gajos foram para a Gola e Moçambique, nunca deram um tiro e nunca ouviram um tiro. que não venha de lá, ou com um sentimento de saudade por certas coisas, ou com um sentimento de revolta contra ele próprio. Mas nós é que fomos para lá, não foram eles. que eles já lá estavam. Essa é a parte chata da questão. Piu. Mãe, mamã. Lubato foi o primeiro, mas muitos outros prisioneiros de guerra se vão seguir na Guiné. Depois de 1963, as coisas só pioram para os portugueses. Os céus, onde os aviadores como Lubato eram reis e senhores, deixam de ser inalcançáveis para o inimigo. Em terra, os portugueses sofrem cada vez mais baixas. Fechado na sua pequena cela, Lubato virá a saber disso pelos relatos dos que irão chegando à prisão ao longo dos anos seguintes. O que nenhum deles imagina é que uma conversa entre dois homens, noutro continente, vai pôr em marcha uma operação secreta para os libertar. Mas naquele primeiro ano em que está preso, um espaço de dois metros por quatro é o único mundo do piloto. Este é o Sargento na Sela 7, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. é narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noiserv. Música 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 Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Episódio 3 O Código Secreto Lubato acorda em sobressalto. Naquela primeira noite quase não dormiu. Nos primeiros momentos depois de acordar, nem percebe bem onde está. Julga que está absolutamente sozinho. Em poucos segundos vai começar a distinguir os sons que lhe chegam do outro lado da porta da cela. Por agora são estranhos, mas rapidamente farão parte da rotina dos seus dias na prisão. Há pesadas portas de ferro que se abrem e fecham, passos arrastados, gritos de comando ritmados por um chicote que estala no ar antes de cair, umas vezes no chão, outras vezes nas costas de alguém. Lubato aproveita os apoios de ferro da porta da cela reforçada por dentro para elevar o corpo até à pequena janela com grades que se encontra no cimo. Nunca se esquecerá daquilo que vê na primeira manhã, quando os seus olhos descobrem finalmente a luz do exterior. A prisão é um hexágono, dividido entre salas compridas e estreitas e celas pequenas. Essas celas têm 2 metros por 3, mais ou menos, sei lá, 6 metros quadrados o máximo, que é para pessoas individuais. Imagine lá, eu vi lá meter 26 pessoas numa cela dessas. e as salas estreitinhas, talvez a largura deste bocadinho por aqui abaixo, com um patamar, um patamar não, uma saliência de cimento para aí com a altura de meio metro a todo o comprimento da sala de um lado, e outra saliência do outro lado a todo o comprimento também, e no meio um corredor terá também meio metro. Corredor quer dizer, um espaço entre os dois blocos. Nesses blocos de cada lado há palhaças onde dormem presos, em cima desse cimento. Nessas salas, são umas 3 ou 4 salas. A pouco mais de 100 quilómetros de Conakry, a capital da República da Guiné, a prisão da cidade de Quindia recebe toda a espécie de prisioneiros. Ladrões, assassinos, mas também homens acusados de crimes financeiros, invariavelmente condenados apenas de prisão perpétua pelo regime sanguinário do ditador Secutoré. A maior parte dos prisioneiros estão amontoados nas celas comuns. O único branco entre 400 reclusos e o único prisioneiro de guerra, Lubato tem uma cela só para si. Mas não é por estar sozinho. Por não ser sujeito a trabalhos forçados e por não ser chicoteado pelos guardas, como todos os outros, que as condições em que vive são menos desumanas. Terá de esperar um ano até finalmente ter autorização para sair da cela e passar tempo no pátio. Um ano. Só ele e os presos doentes não vão trabalhar todas as manhãs a toque de chicote. Serão cerca de 50 ao todo. Uns tuberculosos, outros com sífilis e outros leprosos, como os sete que ocupam uma das celas mesmo ali ao lado, exatamente igual à de António Lubato. Naquele hexágono sobrelotado e sem condições de saneamento, quase todos os dias há alguém que morre. Nas celas há baldes. Há dois baldes. Um com água que serve para tudo. E outro que faz de sanita. Não há papel higiênico, não há coisa nenhuma. Nas salas. Não são baldes. São meios vidãos. Vidãos cortados a meio. E que todas as manhãs saem quatro presos que vidão às costas, cheio de caca, para ir despejar num daqueles recintos atrás da prisão, que eu esse nunca ouvi, mas ficava justamente atrás da minha cela. Portanto, aquilo devia ter lá caca de anos aos montes. E não havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nenhum enfermeiro, ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá. Se não era todos os dias, era quase. Saíam pendurados assim por uma perna, porque vinham praticamente escléticos, pendurados por uma perna, tirávamos lá para fora, não sei onde é que eles levavam. O estado físico do próprio piloto depressa se agrava. Primeiro são os ataques constantes de paludismo, com febres que o levam a tremer de frio, apesar do clima tropical. Depois os dentes que se enchem de cáries, tão dolorosas que quase desmaia. E está tanto tempo parado, que desenvolve problemas de pexiga e de estômago que lhe provocam dores insuportáveis. Isolado numa cela minúscula, sem dizer uma palavra durante meses, sente que caiu no vazio. Considerado criminoso de guerra, preso sem direito a julgamento e sem qualquer esperança de ser libertado, começa a não encontrar razões para viver. Uma das ideias que surge de imediato é a gente porter-me às coisas, depois de pensar e repensar, não sei se durante semanas ou durante meses, dizer não, isto não tem fim. não há esperança de coisa nenhuma. Diz, não, assim, não quero continuar a viver. João Neto Vaz, o homem que ouvimos no início deste episódio, também irá ocupar uma das celas do hexágono de Quindiá. Chega à Quineia em 1966, três anos depois de Lubato ter sido preso. Tem 21 anos e vai com a missão de formar o seu próprio pelotão de militares locais. O território que encontra já não é o mesmo que o piloto António Lubato conheceu. Só em Bissau é que não havia guerra e não era todos os dias. O resto, em qualquer parte do mato, havia tiros todos os dias. Enquanto se fosse para Angola, para Moçambique, havia um período antes, sensivelmente, dos zonas de guerra e depois havia o resto do tempo nas cidades. A Quineia não tinha. A Quineia tinha toda, desde uma ilha qualquer, pois lá onde fosse havia tiros em todo lado. É difícil. É difícil perceber aquilo. Porque era um terreno relativamente pequeno que tinha mais tropas que tinha Angola. A Quineia tinha 80 ou 90 mil portugueses num território de Mato Alente. Isto de Mato Alente é de todos com arma na mão. É por esta altura que as coisas começam a correr mal para os militares portugueses na Guiné. A supremacia aérea que até então Portugal tinha sobre o PAIGC foi pulverizada com a chegada à guerrilha de defesas antiaéreas fornecidas pela União Soviética. Os aviões deixam de ser intocáveis e os portugueses perdem o controle do ar. Treinados em campos militares nos países vizinhos, os guerrilheiros do PAIGC são, em plena Guerra Fria, armados pelo Bloco de Leste, com carregamentos de metralhadoras, lança-granadas e sistemas de canhão. E veem os seus contingentes reforçados com militares cubanos que se juntam à guerrilha. O efeito é imediato. As baixas entre os portugueses são maiores do que nunca. Mas o regime mantém-se irredutível em não abrir mão do território. Seja primeiro com Salazar, seja depois de 1968, com Marcelo Caetano à frente do governo. Para quem tinha uma posição mais flexível, a Guiné sempre foi vista como um território que se podia mais facilmente abandonar, porque era um território muito pequeno, muito pouco desenvolvido, muito dificilmente defensável. Podia ser sacrificado. Não se fez para não abrir o precedente. Bernardo Futscher Pereira é diplomata e autor de vários livros sobre o período do Estado Novo. Recorda que Portugal está isolado internacionalmente. As Nações Unidas exigem repetidamente que o país ponha fim ao seu império colonial e o que não faltam são apoios internacionais ao PAIGC. E é um movimento que é apoiado pelos países do Bloco de Leste, mas não só. Por exemplo, a Suécia é uma grande apoiante no tempo do Olof Palme do PAIGC. E o Milagre Cabral era um político hábil, prestava muita atenção ao aspecto internacional da luta, era muito conhecido nas Nações Unidas, portanto tinha muitos apoios. Mas não é só na comunidade internacional que surgem vozes críticas da guerra. Entre os próprios militares portugueses, também cresce cada vez mais o sentimento de que aquela guerra não é deles, nem faz sentido. Geraldo Marques Contino chega à Guiné em 1967 como operador de criptologia. A única coisa que tem de fazer é codificar e descodificar comunicações. Uma posição que à partida lhe devia garantir uma comissão tranquila, sem nunca ter de sair do quartel em Tite para participar em missões. Na verdade, com os estudos que tinha, podia até ter sido oficial e comandar um pelotão de combate, mas preferiu mentir na recruta e dizer que só tinha tirado a quarta classe. Primeiro para se manter a salvo, depois porque achava que Portugal não estava do lado certo da história. Eu vivi e cresci em Angola até aos 17 anos. Fiz lá a instituição primária. Para mim, quando voltei, a apreciação que os metropolitanos tinham, era diferente da minha. Naquela altura já éramos um bocadinho pro vietnamitas, mas eles estão a lutar para aquilo que é deles. Naquela época, Geraldino tinha um problema de atitude. É ele próprio quem o reconhece. Nunca forma com o batalhão e ainda faz questão de passar de toalha ao ombro rumo ao banho quando os camaradas estão na parada. Eu só era um jovem. Eu se enganei estes gás todos. Os oficiais, venham todos boas, todos cagados, andando nas bolinhas. Eu estava ali. Eu sentia que tinha dado a volta ao boneco. Eles estão aqui a almoxar. E eu... pronto. Esta arrogância vai acabar por lhe sair cara. Hoje, tem a certeza de que foi ela que fez com que o tivesse integrado no pelotão enviado para ocupar a aldeia em Bisacema, onde o PAIGC se abastecia de arroz. Será a primeira e última operação em que participa na Guiné. De Bisacema, Geraldino há de sair diretamente para a prisão de Quindia. Nos primeiros meses em Quindia, António Lobato quase desespera. Sente-se perdido num espaço exíguo, do qual não o deixam sair em nenhum momento. O único contacto com o exterior são as pequenas grades da porta de ferro, pelas quais vai avistando a vida na prisão. Um cotidiano que se repete, sem qualquer alteração. As portas de ferro que se abrem e fecham, os chicotes contra as costas dos outros prisioneiros, as orações à Alá no fim de mais um dia miserável. Depois lembra-se de Maria dos Anjos, que deixou sozinha e daquela promessa que lhe fez na última noite que passaram juntos. Eu voltarei. Recordo aos pais de quem é o único filho e a aldeia onde nasceu. E de todos esses pensamentos, nasce outra convicção. Tem de fazer tudo para sobreviver. A partir desse momento, traça um plano. A única forma de se manter vivo e de não voltar a cair no desespero é ocupar ao máximo a cabeça. E cansar o corpo. Fazia exercícios todos os dias até aqui para o lado. Cansava-me. Depois, como eu comia pouco, a comida era fraquíssima, eu perdi peso. Portanto, fazia exercícios. Estava exausto, rapidamente ficava exausto, porque a palavra dormia às 16 horas seguidas. No sítio não há nada, tudo é importante. Aquilo começa a ficar cheio de percebejos. Os percebejos são importantíssimos. São uns companheiros fabulosos. Entretêm-nos horas e horas durante o dia. Começaram a aparecer e a picar-me de noite. Não é lógico, não é? Diz assim, o diabo. Começaram a aparecer e a picar de noite. Eles só têm uma maneira de fazer para os matar. É levantar-se devagarinho, enquanto eles estão cá fora, porque assim que a gente se mexe eles fogem. Depois, começaram a matar. Era uma das formas de passar um tempão enorme. Mas isso era importantíssimo. Lubato já está na prisão há mais de um ano, quando do nada ouve alguém falar português. Do lado de fora da cela, uma voz arrastada, com sotaque, pergunta-lhe se a sua família sabe que está ali. Diz-lhe que não, que nem sequer terão a certeza se está vivo ou morto. E não há tempo para mais. Com o sussurro, o misterioso homem manda-o calar-se. Os guardas estão a aproximar-se. É nesse momento pendurado na porta da cela, a espreitar por entre os grados, que o piloto tem a primeira visão daquilo que se tornará o seu maior aliado na prisão. Assim se chama o francês oriundo da Guiana, que Lubato vê afastar-se rumo à cela nº 6. O português que consegue arranhar, há de contar-lhe mais tarde, aprendeu no Brasil, onde também viveu uns anos. Forte, mestiço, veste roupas de bom corte e anda pela prisão como se fosse dono dela. O guianês, ou guianas, como outros lhes chamam, trabalhava no Ministério do Tesouro em Conacri. Isto até se descobrir que tinha transferido uns quantos milhões de francos para a sua conta na Suíça. À custa do desvio foi condenado à prisão perpétua. Mas isso ali só é um problema para quem não tem dinheiro. A cela, mesmo ao lado da de Lubato, é só um sítio para dormir à noite. Passa o resto do dia em roda livre pela prisão. Benessa alcançada com umas quantas notas metidas ocasionalmente nos bolsos dos guardas. Vindo não se sabe bem de onde, o dinheiro nunca para de chegar. E o dinheiro abre todas as portas, até a do gabinete do diretor. João Neto Vaz também se cruzou com o Xambor na prisão de Quindiá. Estou guianas, menina. Chegava a correr com o chefe da prisão do gabinete para arranjar lá a mulher do Pedro e do Paulo e do Chico. Hum? Como? Saia de lá o chefe da prisão do gabinete dele para ir para lá com uma mulher, hein? Falou poder que aquele gás tinha dentro daquela prisão. Para alguém que tem visitas conjugais, com várias mulheres diferentes e na divisão mais exclusiva da prisão, arranjar uma folha de papel e uma caneta é uma brincadeira de criança. Um dia passa-os a Lubato por entre as grados da cela e diz-lhe para escrever à mulher. Você escreva em nome de quem entender e... Eu dou a carta à minha mulher, a Amanda para a Viana e da Viana manda-na para Portugal. E assim foi. A primeira carta que mandei para cá foi escrita para o meio de viz qualquer, para a Viana francesa. A mulher dele trouxe-a para Canaclí, mandou-a para a Viana e da Viana veio para Portugal. E é assim que um belo dia, remetido pela cunhada de Xambor que mora nas Caribas e se chama Edviges, um envelope com carimbo transatlântico é entregue a Maria dos Anjos em espinho. A partir daí, a correspondência entre Lubato e a mulher é retomada. E nunca mais para. Não tarda muito até que comecem a chegar à prisão outros objetos além das cartas. Sempre em nome do guianês que arranja forma de os passar para a cela do lado, através das grades. Em todos os anos que estão juntos em Quindiá, Xambor e Lubato nunca chegam a estar frente a frente, cara a cara. No forro de um casaco, mandado cozer por Maria dos Anjos a uma mudista, Lubato recebe, sem que ninguém desconfie, um maço de notas que lhe permitem comprar favores na prisão. Também nenhum carcereiro se interroga quando o Xambor recebe um inofensivo livro editado em Lisboa e escrito em português. Nunca passaria pela cabeça de ninguém que ia ser através dele que o piloto preso naquela fortaleza e a conseguir passar ao governo português o relatório da missão de 22 de maio de 1963. E até informações sobre a cadeia e as movimentações do PAIGC. Eu pedi um livro para cá, que veio através do mesmo caminho. É um livrinho pequeno e fiz um código com base nesse livro. Portanto, um A, um A da página não sei quantas, da linha tal, podia ser um Z na página 20 ou na página 30. Portanto, não era fácil, não era fácil decifrar o código. E ele mandava informações militares para cá, para eu entregar ao Ministério. Eu ia lá ao Ministério e entregava a carta. Em que ele dizia quantos aviões é que tinham ali, quantos aviões é que tinham lá. Mas as coisas que ele ia conseguindo saber, ele informava o governo. O nosso governo era informado de assuntos militares através de mim. Por essa altura, Maria dos Anjos já foi forçada a voltar para a casa dos pais. Aos 20 anos continua a ser uma miúda, mas já não é a menina incapaz de tomar decisões que anda na rua de mão dada com o pai. Com o desaparecimento do marido, foi obrigada a crescer. E pelo caminho, transformou-se numa espécie de agente especial do governo, enviado ao estrangeiro para tentar negociar a libertação do piloto António Lobato. Ainda antes de abandonar Bissau, foi à Gâmbia com o sogro. Como um vizinho tinha boas relações com o embaixador da Guiné-Conacri, pediu-lhe ajuda para libertar o marido. O senhor insultou-me de tudo. A senhora não tem vergonha de vir aqui pedir-me que eu interceda por causa de um bandido, de um assassino. Bem, não faz ideia. Mas talvez a maior aventura tenha sido quando se viu sozinha num avião com destino à Suíça. Primeiro porque, naquele tempo, uma mulher não era sequer livre de sair de Portugal por sua vontade. Era impossível uma mulher, por exemplo, viajar de avião sozinha para qualquer sítio. Tinha que ter autorização, ou do pai, ou do marido. Era quase impossível. Pronto, eles trataram de tudo, o governo tratou de tudo. O governo marca-lhe um hotel em Berna e uma reunião com o tal de Sr. Nicolet. É um advogado que supostamente mantém muito boas relações com o Secultoré, o ditador da Guiné-Conacri. Simpático e prestável, Nicolet diz-lhe aquilo que ela quer ouvir. Garante-lhe que o líder guiniano tem abertura para negociar e que não é bem a pessoa que todos dizem ser. Tem muito má fama, eu sei, mas olha que não, ele é bom homem, ele é bondoso, ele não sei quando, se ele não sei o quê. Olha, eu tenho a certeza absoluta que eu vou consigo. Vamos lá os dois falar e vem, e vim-nos embora com o seu marido. Aquelas palavras reavivam-lhe a esperança. Maria dos Anjos regressa a Portugal a acreditar que o marido vai finalmente ser libertado. Quando, semanas mais tarde, chama o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, não espera menos que boas notícias. Nem quer acreditar quando lhe dizem que, afinal, aquele é só mais um beco sem saída. O que é que se passou em Berna com o Sr. Nicolet? E eu contei, tudo direitinho. Resposta dele, pois, mas a senhora não sai, não vai para lá de nenhum, porque o Sr. Nicolet faz tráfico de brancas. Eu na altura nem sabia, ninguém sabia o que era tráfico de brancas. Afinal, aquilo que o homem queria era levá-la para a Guiné-Conacri, para aprender noutro tipo de prisão. Mas esta nova desilusão não lhe tira a esperança. Ao longo dos anos seguintes, Maria dos Anjos acredita sempre que um dia vai reencontrar António. No dia em que é apanhado pelo inimigo, João Netfaz, o homem que ouvimos no início deste episódio, já devia estar bem longe da Guiné. Tudo começa a correr mal naquela noite de 1968, em que só queria que o deixassem estar sossegado, perdido nos seus pensamentos e acompanhado por uma garrafa de whisky. Quando fui preso lá pela Estoura, já estava com 21 meses de missão, que eu já devia de cá estar, já tinha de cá estar. Só que eu sempre fui maluco. Naquela altura, menos visita tinha. Cada um dos seus feitos, e o meu era um bocado nostálgico. Há aqueles dias em que se falasse ao pé de mim havia confusão. E estava uma noite dessas no bar, lá na cantina, no chalet. E chegou o capitão ao pé de mim, um merda-se na valia das gestões. O cara desse arquiteto, arquiteto de Lisboa, foi pescado, vim para lá. Não percebi nada daquilo, mas era burro. Estava convencido de que estava na Guiné, que estava aqui em Lisboa. Então chegou o pé de mim naqueles dias que eu tinha uma garrafa de whisky ao meu lado. Estava bem sossegado, porque muito longe estava, eu nem pensava nisso. E chegou o ferreiro, você vai dizer isto, fazer aquilo que dizer. O capitão, fala mais baixo. Ele aumentou a minha voz. Fala mais baixo, a garrafa nos cornos. Participou de mim, apanhei 30 dias de prisão, espinada gravada em missão. Eu. O problema não foi só o mês de prisão que apanhou por desobediência. Foi também o facto de lhe terem aumentado o tempo de missão como castigo e de lhe terem retirado o pelotão que comandava. Quando sai da cadeia, a única coisa que quer é passar o resto da comissão longe do perigo até poder regressar a casa. Ô capitão, porra. Estou com 21 meses de missão. Ainda levo, se calhar, um tiro na cabeça. Ainda lhe deixo passar três meses de férias carregando um destacamento. Nunca tinha sido atacado aquela porcaria. Andava-se ali assim a brincar. E o capitão compreendeu a minha situação. Bem, disse, vá, de facto, vá livre-te lá disso. Vai lá passar férias. Vou passar férias para o outro lado. Ai, mamãe. Menos de um mês depois de ter chegado ao novo destacamento, Vaz estará preso outra vez. Mas agora pelos guerrilheiros do PAIGC. Acontece num dia 22, o mesmo dia em que o avião de Lobato se despenhou. Só mudam o mês e o ano. Mais tarde, ambos serão libertados também num dia 22, numa operação que quase ninguém acreditava ser possível. Mas isso é uma história para contar mais à frente. De repente, sem qualquer aviso, Vaz sente uma arma encostada ao pescoço. Opa, fui apanhada à mão. Apanhada à mão a 20 metros de cordelo. Sem arma, sem nada. Tinha saído porquê? Menina, porque tinha 20 anos. E havia tabancas por isso e à volta. Repara, ali nunca houve um tiro, né? Mulher. Ali nunca houve, naquele destacamento, os primeiros tiros que houve foi no dia que eu fui apanhado. Quando João Neto Vaz é preso, Geraldino Marques Contino, o operador cripto que nunca tinha saído do quartel, já está nas mãos do PAIGC há um ou dois meses. Por volta, sei lá, uma da manhã, uma coisa qualquer, fomos atacados. Eles foram direitos à combata do documento, que era a nós. Ele nem usava a arma. Tinha uma faca de mato. Mas nunca saíram com a operação. Nem tinha que sair. Feito prisioneiro, Dino, como lhe chamam os camaradas, vai passar 10 ou 11 dias a andar em direção à Guiné-Conacri. E faz de tudo para que o inimigo não fique na posse do seu segredo. Eu tinha um pequeno livro de códigos que eram mais simples, que se chamava-se o Codópera. Era um pequeno livrozinho que era para as comunicações mais fáceis. Era como se fosse um dicionário. Cobra, inimigo. Aqueles nomes das mensagens são curtas, não é? Nesse percurso, que era de noturno, eu fui mastigando as folhas desse livro e cuspindo. Porque eles nunca o saberam quem era para o crime. Dino irá passar pouco mais de um mês em Quindiá, antes de ser transferido de prisão. Com ele, segue o seu superior, o Alferes Júlio Rosa, outro homem que também vai desempenhar um papel importante nesta história. Estamos em 1968. É nesse ano de grandes transformações na Guiné que Dino e Vaz são feitos prisioneiros. Quando são apanhados, o general António de Spínola está a caminho de Bissau. Na bagagem traz quatro anos de guerra em Angola, várias condecorações e uma fama que o precede, muito graças à coragem que o leva a participar em todas as operações da unidade que comanda. É Salazar quem o convida pessoalmente para ocupar o cargo de governador-geral e tentar inverter o rumo da guerra na Guiné. Conhecido por andar sempre de monóculo e pingalim, o general torna-se rapidamente popular entre locais e militares. Bernardo Futcher Pereira, autor do livro Orgulhosamente Sós – A Diplomacia da Guerra de África, diz que Spínola teve um impacto imediato. O Spínola é um chefe militar muito determinado e muito agressivo e, portanto, imprime às operações militares uma muito maior contundência e agressividade. Parte dessa agressividade passa por algo que sempre foi visto com muitas reservas nos corredores políticos em Lisboa. Autorizar operações que passem as fronteiras e entrem nos países vizinhos. Em agosto de 1969, Spínola está de férias e a banhos, nas termas do Luso, quando recebe uma proposta que tem tanto de inesperada como de arrojada. Vem pelas mãos de Guilherme de Alpouin Calvão. Aos 33 anos, o jovem capitão da Marinha já está na sua segunda comissão na Guiné e chefia o Centro de Operações Especiais. Calvão vem com o mural em alta. Acaba de comandar uma operação com o nome de código nebulosa nas águas que fazem fronteira com a Guiné-Conagre. O resultado foi a detenção de vários guerrilheiros, a apreensão de armas e a destruição de um navio do PAIGC. Mas Alpouin Calvão quer mais. Diz a Spínola que está na hora de atingir o PAIGC no seu núcleo e de lhe tirar toda a capacidade naval logo a partir de Conagre. E quais eram os dois principais objetivos? Era destruir a Marinha do PAIGC que estava no porto de Conagre. Existiam alguns barcos que tinham sido fornecidos pela União Soviética que estavam de facto em Conagre. E libertar prisioneiros de guerra portugueses que estavam também presos numa prisão do PAIGC em Conagre. As lanchas do PAIGC alcançam velocidades superiores a qualquer um dos navios portugueses na Guiné, para além de estarem bem equipadas. São uma ameaça séria. Spínola aceita a proposta com entusiasmo. Aquele era o tipo de ação que podia começar a virar novamente a guerra a favor dos portugueses. Alpo em Calvão não perde tempo. Em poucos dias estará a voar novamente, agora com o chefe de delegação da PIDE na Guiné-Bissau, Matos Rodrigues. Vão num avião da TAPA em direção a Joanesburgo. Para conseguirem fazer explodir as lanchas rápidas do PAIGC, precisam de um tipo muito específico de minas, detonáveis à distância, que têm de ser coladas nos cascos por mergulhadores. Curiosamente, a marinha portuguesa não tinha dessas minas. Nós já tínhamos naquele tempo boas relações com os sul-africanos, e de facto, quando Calvão vai à África, eu sou de buscar-las. O que eu acho curiosíssimo nessa história é de facto ele ter trazido as minas na bagagem do avião. Enfim, na bala. Cerca de 30 kg de material explosivo saem do aeroporto de Joanesburgo e aterram em Lisboa, dentro da bagagem de um passageiro, como se nada fosse, sem que isso tenha levantado qualquer suspeita. De Lisboa, seguem para Bissau, já a bordo de um avião militar. Não passarão muitas semanas até que a operação que Alpu em Calvão apresentou, a Spínola nas Termas do Luso, ganhe dimensões que muitos pensavam não serem possíveis. Muito menos os homens que foram feitos prisioneiros de guerra e levados para a Guiné-Conacri. João Neto Vaz. Ainda passou um tempo numa prisão que o PAIGC tinha em Conacri, a capital. Mas o rótulo de perigoso e suspeitas de que estaria a preparar-se para fugir, levaram-no a ser transferido. Com ele vai outro prisioneiro português, o Alferes Júlio Rosa, que morreu em Abril de 2019. Foi a primeira, mas não a última vez que fizeram planos de fuga juntos. Um gajo, quando está preso, pensa em fugir. E um dos gajos que foi preso comigo, era o rato telegrafista, não sei por que razão o gajo foi fazer queixa. Lá a gerência daquela brincadeira, lá dos Turras, digamos assim, ao Fidel e Cabral. Porque o mal estava a pensar em fugir. As conversas banais de um gajo que está preso. O resultado disse a mim e ao Alferes, o Alferes Rosa, fomos transferidos ali de Conacri para Kindiá, para Junto Lubato. Nunca os tinha visto na vida, nem eles a mim. Eu tentei estabelecer uma comunicação com eles, a fazer sinais de letras no Alferes Júlio, percebia tudo. E conseguíamos comunicar. Enquanto começámos a sair para o Recreio juntos, conseguíamos comunicar, a dizer quem eram, quem não eram, como não vinham. Antes de nos encontrarmos no Recreio, já sabíamos tudo uns dos outros. Desde que ali chegou, Lubato já pensou em mil formas de fugir. Até tentou cortar as barras de ferro da cela com uma pequena lâmina que o guianês lhe arranjou. Agora vai ter ajuda. Aqueles três homens, cada um na sua cela, têm três coisas em comum. Todos são portugueses, todos são prisioneiros e todos querem sair dali. Custe o que custar. Não é de estranhar que se tornem inseparáveis, assim que os carcereiros lhes permitem que se encontrem no Recreio apenas uma hora por dia, todos os dias. Foi o maior erro que os guardas podiam ter feito. Só que essa é uma história para o próximo episódio. Começar a olhar em bota e ver as coisas, mas fugir como? Paredes de cimento, método de largura, ferros, não sei o que tamanho, não sei o quê. Até que há um dia que surgiu uma ideia. Ter dentro do táxi de um campo para lá era fácil. Depois de estar lá dentro, ele se está a conduzir, se conduzia eu. Não havia problemas nenhum. E se tiveres o pescoço apertado, podes ter a certeza que é o táxi que anda. O Ministério dos Estados Unidos estava fora da jogada, não sabia de nada. Neste caso da Operação Mar Verde, certamente quem sabia, que eram certamente muito poucas pessoas, havia muitos que estavam contra. O Sargento na Sela 7 é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador e subscrever nas plataformas de podcast habituais. É narrada por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserv. O guião é de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte. As entrevistas de Tânia Pereirinha. A sonorização e pós-produção áudio de Diogo Casinha. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Azevedor do Observador. A respeito do professor. Opa e a Tiago.